Esca a xinereca quando vê o parafão Então assa nos amigos da boca Tinha a xinereca quando vê o parafão Tinha a xinereca, só nos amatou Tinha a xinereca quando vê o parafão Tinha a xinereca quando vê o parafão É muito rapido, 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 é muito rap o que foi 6 a E o S7 vazou... Oi, 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 oi Oi, 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 oi